Como que tu organiza essa questão de... O seu conteúdo pra fazer live, como que é essa parte criativa? Eu acho que a mente cria intencionalmente. O que você precisa é favorecer a criatividade ou o espaço criativo da sua mente. Quando você lê muito, você viaja no tempo e no espaço. Quando você anda, quando você conversa com pessoas, tudo aquilo vai sendo armazenado na sua mente. E se você intencionalmente muda o seu padrão de comportamento e passa a ser um observador, observar as pessoas, o mundo, o que se escreve e o que se fala, faz com que você tenha ideia. No caso das lives, as pessoas às vezes sugerem. Então, não sou eu. As pessoas sugerem. Ah, eu gostaria... Como é que faz isso? E as perguntas se repetem. Então, vou fazer uma live sobre isso. Então, não fui eu que escolhi. Foram as pessoas que escolheram e eu fui e fiz. E eu tenho feito assim sempre. Eu acho que nós precisamos dar espaço para a nossa mente. Então, o ambiente tem que favorecer o meu lado criativo. Senão, você passa a vida inteira sem criar. Mas quando você vai preparar uma live dessa, você costuma dedicar algum tempo ali? Depende. Ah, vou falar sobre Churchill. Ah, é isso aqui. Vamos lá. Não, eu dedico 10 minutos. Sério? Mas eu dediquei muito antes, né? Já li. Mas eu estou dizendo, para a live, eu dedico 10 minutos para... Para organizar. Se eu for falar sobre o fulano, você coloca os tópicos ali. Esses são os tópicos que eu vou falar. Esses são os trechos que eu vou ler. Para estruturar. Sim, sim.